Que as sementes trazem grandes benefícios para a nossa saúde, você já sabe. E principalmente para quem já tem mais de 50 anos. Hoje nós vamos comentar sobre a semente de abóbora. Ela é muito rica em muitas substâncias, mas principalmente você deve dar atenção ao zinco. Que nos dá suporte para o sistema imunológico, diminuindo processos inflamatórios, auxiliando nas articulações. Beneficie-se utilizando apenas uma colher ou duas por dia. E você receberá ao longo do seu cotidiano, as 7 a 8 miligramas de zinco que você precisa para o seu composto diário. Tereza Cristina Ottoni, terapeuta holística, luz, paz, amor e alegria, hoje e sempre.